Então, Simão Pedro, ouvindo essa pergunta de Jesus, quereis vós também retirar-nos? Simão Pedro disse, para quem iremos? Para quem iremos? Esse é um cara que, com todas as fragilidades que ele ainda virá manifestar no futuro, mas ele, toda vez que cai, cai de joelhos, toda vez que cai, cai quebrantado, toda vez que cai, cai aprendendo, toda vez que cai e houve várias quedas, ele levanta melhor. Esse é Simão Pedro, que representa aqui, não o Papa, representa aqui os discípulos de Jesus. Não é o vigário de Cristo, ele é a representação arquetípica do discípulo de Jesus, de todos nós, de todos os humanos que querem seguir a Jesus. Ele tinha o carnegão do evangelho já no chão mais profundo do ser dele. Aí ele diz, para quem iremos, Senhor? Para quem? Tu tens uma sugestão, não sendo tu, para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É quando o cara chega aí, ele se torna inafastável em relação a Deus. Ele cai, ele quebra, ele vira caco, mas ele se refaz. Nesse quebrantamento, ele se torna indestrutível. Nesse enraizamento, ele se torna inarrancável. Isso é como Jesus diz, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Significando dizer que toda planta que o Pai Celeste plantou é inarrancável. Inarrancável. Tu tens as palavras da vida eterna. e nós temos crido, e nós temos conhecido, crido e conhecido, crido e conhecido que tu és o separado de Deus, o santo de Deus, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, a revelação de Deus, o Emmanuel, Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora, cada um tem que decidir o que faz. O que e quem Jesus é para você na sua vida. eu repeti o ensino de Jesus e do Evangelho com clareza que eu sei que poucas vezes pode ser encontrada nessa limpeza, com essa cristalinidade. amiguinidade. E aí